Vamos abrir nossa sessão de cartas e e-mails com uma participação que vem de Minas Gerais. Aliás, os mineiros hoje estão cheios de dúvidas, viu? Vamos começar com a da Amanda Jardim, de Divinópolis. Ela diz aqui, os frutos do meu limoeiro estão cobertos por uma crosta feia, grossa. Como resolver esse problema? O Vico Iasi foi ao Espírito Santo e conversou com um especialista do INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Amanda, quem vai tirar suas dúvidas é Elcio Costa, que é agrônomo e tem doutorado em doenças de plantas. Doutor Elcio, a Amanda é preocupada com crostas que estão recobrindo o limão dela. O que é isso? Amanda, isso é uma doença que forma essas crostas aqui no fruto, tipo uma verruga, uma verrugose. É uma doença causada por um fungo. Esse fungo vem de fora para dentro pelo vento e dentro da planta ele faz o respiro de chuva. Caiu a chuva ali? Caiu a chuva, ele vai disseminando dentro de um fruto para o outro. Em que momento que esse fungo ataca o limão? O fungo só ataca o limão na fase inicial, tipo uma bola de pingue-pongue, bem pequeno. Agora, o fungo estraga o limão dentro? Não, o fungo não penetra, só fica externamente na casca, ele não penetra dentro do fruto. É um problema comercial, né? Pega o aspecto de venda. Não dá para vender? Não dá para vender um fruto desse. Amanda, o agrônomo explica que quando os frutos já estão com verrugose, não dá para reverter o problema. Mas, segundo ele, é possível evitar o ataque na próxima safra, fazendo pulverizações no início do período produtivo, quando os frutos ainda estão bem pequenos. Ela pode usar produtos à base de cobre, né? Pode usar até calda bordalesa, que é um produto que pode ver na vitória orgânica. Ela pode fazer a calda bordalesa em casa ou comprar pré-fabricada. A calda bordalesa tem cobre? Tem cobre. Ele vai fazer uma película em volta do fruto. Então, vai proteger esse fruto. Quando o fungo vier, o cobre já está aqui. O fungo não vai conseguir germinar e penetrar no fruto. Quantas pulverizações? O número de venda vai depender. Se estiver chovendo, talvez vai fazer a aplicação a cada 10 dias. Um período seco, talvez a cada 20 dias. Então, de repente, três aplicações já é suficiente. Tomando esse cuidado, o que a Amanda vai ter como resultado? Frutos limpos, aptos à comercialização. Sem qualquer verruga, verrugose, no fruto. Você viu aí, né? Com verrugose, o limão perde o valor comercial, mas pode ser consumido sem problemas.